Aqui da imprensa que fazem desse meio, um grande meio de divulgação para chegar até a população, as notícias e aqui hoje as boas notícias do município de Calcaia. É um dia de alegria, nós estamos vivendo esses últimos tempos com a ansiedade positiva da entrega desses grandes equipamentos aos alunos, esses alunos que já estão aqui em rede de ensino e que através desse aprendizado, desse esforço comum aqui de uma equipe da Secretaria de Educação, através da Prefeitura Municipal de Calcaia, do nosso prefeito Vitor Valim, conseguimos já dar largos passos, passos positivos. E hoje eu estou aqui à disposição de todos vocês para tratar sobre a pauta que está sendo muito esperada pelos alunos da nossa rede municipal, que é a entrega dos tablets. Já estamos aqui com um médio de 40 mil tablets, já neste ambiente aqui no pátio dessa secretaria, em fase preparatória para a entrega desses equipamentos aos alunos do ensino fundamental, quase 42 mil alunos que vão ser atendidos com esse grande presente, que não é só um presente de um equipamento em si, mas um equipamento que está levando consigo uma plataforma pedagógica exclusiva, específica para auxiliar no aprendizado de cada um desses alunos. E a preocupação do nosso prefeito, da Prefeitura Municipal de Calcaia, foi entregar esse equipamento, que é um equipamento de excelente qualidade, a maior aquisição do Norte e Nordeste. Calcaia despontou aí com essa alegria, motivo de comemorar mesmo, porque isso representa um impacto nas famílias calcaiennes, um impacto nos quase 57 mil alunos da rede pública. A gente está registrando também a presença do secretário de Esporte e Juventude, Micauei Franklin, e a gente de antemão pede à imprensa secretária, para a gente manter em sigilo o local que está acontecendo aqui, nesse momento em que a gente está guardando os tablets, está certo? Vamos abrir para perguntas. Rádio Metropolitana. Quanto por cento desses tablets irá cobrir a rede pública de ensino de Calcaia? Vocês têm algum dado, algum número sobre isso? Quantos alunos, quantos por cento desses alunos serão beneficiados com a entrega desses tablets que estão chegando agora? Os tablets serão entregues contemplando quase 80% dos alunos da nossa rede municipal. Inicialmente, estará sendo entregue para os alunos do ensino fundamental, os alunos do primeiro ao nono ano, e também os alunos do EJA, visando fortalecer ainda mais o aprendizado. Ok, agora a Cate Santos, Gazeta da Jurema, pergunta. Secretária Emília, bom dia. Secretária, é louvável a ação da Prefeitura de Calcaia. Agora eu lhe pergunto, o tablet é uma ferramenta importante, mas nós sabemos da dificuldade da questão do acesso à internet por parte de muitos alunos, não só de Calcaia. Pergunto, o que Calcaia pode fazer? Como é que está essa situação? Meus amigos da imprensa, o grande diferencial da entrega desse tablet aqui no município de Calcaia é que além desse equipamento de excelente qualidade que foi licitado e está sendo entregue ao aluno, é que ele também está sendo inserido o chip, o chip com serviço de internet, de acordo com a abrangência da região onde o aluno está situado. Nós disparamos instrumentais para as escolas, para os nossos alunos, para identificar qual operadora tinha essa maior abrangência para entregar também o serviço de internet. Nós todos sabemos, isso é comum no país inteiro e principalmente numa cidade como a nossa, que é a maior área territorial, onde nós temos a riqueza do sertão, da praia, que difere as regiões. E sabemos que nem todas as operadoras chegam lá. Então, o serviço está indo com o chip. Não é a entrega apenas de um chip que está inserido no tablet. Ele vai com o serviço de internet e nessa entrega do aluno, do responsável que vai estar recebendo aqui, neste fátil, neste ambiente, com organização, com tranquilidade, vai estar sendo cadastrado no momento, inserido o chip na presença do aluno, porque também através desse chip vai dar a identificação do e-mail institucional do aluno, a localização do tablet e, inclusive, também a questão do bloqueio para outras atividades que as famílias se preocupam com seus filhos, diante de uma internet que ajuda, mas também preocupa os pais pela velocidade de informação que lá existe. Então, o nosso intuito da Prefeitura Municipal de Calcai, da Secretaria de Educação, é trazer isso de forma dinâmica, mas também assegurar o acesso de cada um desses alunos, de forma segura mesmo. Dando continuidade ao nosso coletivo, registrando a presença da ouvidora-geral do município, Cefra Barcelos, e também o colega de imprensa, Tiago Viana, do Gengado Online. A gente segue com as perguntas do Fran Silva, do CNews Calcai. Emília, muito bom dia. Como será feita a logística de entrega desses tablets? E com quanto tempo, qual é a previsão de quanto tempo, todos os alunos da rede municipal, com quanto tempo todos os alunos da rede municipal receberão esses tablets em suas mãos? Toda essa logística tem sido pensada, discutida, e graças a Deus já desenhada, através da equipe da Secretaria de Educação, em conversa com o seu prefeito, com o nosso vice-prefeito, para que haja celeridade nesse processo e também a organização. Nós vamos estar montando as ilhas, 50 ilhas de entrega, em que o pai se direciona, através da convocação que vai ser feita, através das redes sociais da Prefeitura, por escola, por região, para evitar amenizar a aglomeração neste espaço. Então, o aluno não precisa se deslocar, o pai ou o responsável, de forma aleatória para a entrega do tablet. Nós vamos iniciar pelas séries do nono ano, em seguida do quinto ano, e depois do primeiro ano. Essas séries, elas são prioritárias, por conta das avaliações que nós vamos estar aqui, acontecendo no país inteiro. Então, para facilitar que seja uma avaliação, e a gente possua esses resultados, nós também temos que fazer a entrega para esses alunos, para que já comecem a interagir com a plataforma pedagógica, e assim, com o encanto da tecnologia, com o encanto do que oferece essa plataforma pedagógica, o aluno está melhor habilitado para os próximos desafios. Logo em seguida, nós vamos abrir para as outras séries, mas de forma aleatória. E o que eu queria deixar também, aqui de uma forma, pedir a ajuda da imprensa para isso, é que a gente faça uma mobilização para que os pais dos alunos façam o mais urgente, os cadastros, para recebimento do tablet. Os pais dos alunos do ensino fundamental. O Calcaia Taum já está disponível através do aplicativo. Nós identificamos também a necessidade de uma versão para que fosse instalado também em computadores, para que o aluno que não tivesse o celular em mão, a família não tivesse, pudesse ir até uma long house, ou até um equipamento fixo, o computador, e fizesse o seu cadastro na plataforma. Identificando a escola, identificando a série do aluno, de primeiro ao nono ano, e os alunos do EJA, como também a questão do número da matrícula. E esse número da matrícula o aluno consegue com a própria escola em que ele estuda, que é um número vinculado ao Censo Escolar. E essa plataforma do Calcaia Taum, ela está vinculada também ao EducaCenso. Uma forma organizada para a gente assegurar o nosso aluno, apenas o nosso aluno da rede pública, de estar recebendo esse grande equipamento. Agora a pergunta vem do Jornal dos Municípios, com o Zeudi Queiroz. Bom dia a todos. Nossa secretária, sabemos que não há condições de contemplar todos os estudantes da rede municipal de ensino. Mas eu gostaria de saber quais os critérios para que esses alunos recebam o tablet. Os critérios para os alunos, primeiramente, a intenção da Prefeitura Municipal de Calcaia é que pudesse atender toda a nossa rede, mas toda instituição pública, ela também deve se preocupar com as questões orçamentárias, com as questões financeiras do que exerce a pasta, que é direcionado à compra. Inicialmente, nós identificamos esse número que representa 80% dos alunos, de primeiro ao nono ano, e alunos do EJA, alunos do ensino fundamental. Existe uma perspectiva para que a gente possa alcançar esses outros 20%. E nós estamos pensando nisso, o prefeito está pensando nisso, mas isso também é fundamentado em orçamento para que a gente também tenha muita responsabilidade com a coisa pública. Mas é algo que a gente já vem conversando e já vem priorizando. E em relação a esses alunos do ensino fundamental serem priorizados, esses alunos, eles passam pelo sistema de avaliação que identificam o município. Aqui, o mérito não é do município quando ele se eleva os índices de alfabetização. Ele é mérito das nossas famílias, é mérito da comunidade de Calcaia, que leva isso como um desafio, como uma forma de ser um cidadão preparado para o mercado de trabalho. Por isso que nós estamos começando também pelo nono ano, que são alunos que estão finalizando esse ano de 2021, para entrar na rede estadual. Mas, no entanto, também dando a oportunidade que o tablet continuará sendo dele, dando a oportunidade para que ele também voe, alce, voos maiores, e se prepare também melhor para o mercado de trabalho. Um aluno com um índice de aprendizado elevado, ele também será um aluno, um grande profissional. 10 horas e 28 minutos. A gente acompanha a coletiva sobre o andamento desse processo de entrega dos tablets para os alunos da rede municipal do ensino aqui de Calcaia. Agora a gente vem com a pergunta do Paulo Batiste, que representa o Metrópole News. Secretária de Educação Emília Pessoa, o povo quer saber. Sabemos que o tablet, como um aparelho celular, ele tem aquela... como dizer, ele é muito simples, ele pode cair no chão, pode ter uma queda. A prefeitura também se preocupa com isso, com a película, com os cuidados, antes da entrega para o aluno. E uma outra pergunta, como foi falado na visita dos representantes da Samsung, com o prefeito Vitor Valim, a assistência da Samsung na nossa cidade, para que o aluno não tenha que se deslocar à Fortaleza ou outra localidade? Podia falar para nós? Sim. Como eu disse inicialmente, a entrega do tablet, ele não é só uma entrega de um equipamento para nós, ao aluno da rede pública do ensino fundamental. Mas é na preocupação que seja um equipamento duradouro, protegido para as eventuais circunstâncias que possam ocorrer. E a gente sabe que é um equipamento que manuseia, quanto mais que manuseia, mais está vulnerável. Há quebras, há quebras. Então, a Prefeitura Municipal de Calcaia, que está também colocando, através da empresa licitada, as películas. E logo após essa coletiva, eu quero convidá-los a estar nesse ambiente, onde toda a equipe já está na colocação de películas, 1.500 películas colocadas por dia. Nós já temos, em média, de 6 a 7 mil tablets já colocadas. Estamos recebendo a capa, também, de proteção. É esse equipamento com a película, com a capa, que vai estar sendo entregue ao aluno. E, como bem disse o nosso prefeito Vitor Valim, uma das preocupações era segurar a assistência técnica do equipamento aqui no município de Calcaia. E foi divulgado isso através das redes sociais, para facilitar, para que, caso de problema, as pessoas aqui de Calcaia possam se locomover até uma unidade, uma assistência técnica, aqui no município de Calcaia, para que resolva o problema de imediato. A gente repossa, mais uma vez, com os colegas da imprensa, de manter o sigilo do local onde estão guardados os tablets. Nós temos segurança, mas, quanto maior for o sigilo dos equipamentos por motivo de segurança, melhor ainda para cada um de nós aqui do município. Está certo? A gente segue aqui na coletiva. Agora vem o Tiago Viana, que representa o Jangada Online. Bom dia a todos. Secretária, queria saber como os professores se prepararam em suas práticas pedagógicas para esse novo momento do ensino aqui na nossa cidade. Tiago, nós estamos trabalhando nisso de forma muito dinâmica, uma equipe pedagógica completa e comprometida, e principalmente em diálogo permanente com a comunidade escolar, para que assegure o aprendizado do aluno, através das simulações, das avaliações constantes, das formações também, não só do núcleo gestor, mas também dos professores. E eu acho que a grande estrela da entrega desse tablet é a plataforma pedagógica, para assegurar a interação do professor, lidar com a condição para que ele também crie o seu espaço dentro da plataforma e possa estar adicionando com os mecanismos que já vêm inseridos nesse software, para que o aluno tenha muito mais, um campo maior de desenvolvimento. Esse software que vai estar disponível no tablet, que vai ser entregue, acionado aqui no dia da entrega com o aluno, em loco, na presença do aluno, ele vem com as atividades interativas, com games interativos e de aprendizado, preparando o aluno para os desafios construtivos que a sociedade exige, não para poder ter o nosso aluno em atividade permanente de competição, não, mas ter o nosso aluno dando a oportunidade dele ser o melhor aluno da rede pública. E quando eu dou esse acesso, quando a prefeitura dá esse acesso, ela possibilita uma família inteira, uma cidade inteira estar em destaque positivo nos grandes índices de avaliação. Eu me sinto aqui muito confortável em dizer isso, convido vocês também a conhecer toda a nossa plataforma, todas as nossas atividades pedagógicas que a gente desenvolve lá na secretaria, inclusive, quero falar aqui um pouco das retomadas das aulas, que a gente está voltando agora ao novo normal, e que já estamos falando em iniciar parte do nosso pátio escolar com retomadas das aulas, de forma segura, de forma responsável. Nós já estamos nas aulas, na volta às aulas de agosto, em calendário, sendo cumprido, mas ainda de forma remota, só que o grande desafio também é ter um empate com estrutura física para que dê condição ao aluno, de forma segura, para que ele esteja no nosso pátio. E nós sabemos aqui que 70% a 80% das escolas do município de Calcaia foram entregues a esta gestão de forma completamente deteriorada. Já estamos aqui, temos um passo, um grande passo à frente, que foi a licitação de 20 escolas que estavam em situação de interdição, interdição pelo Ministério Público, mas também interdição pela nossa própria defesa civil do município de Calcaia. Ou seja, nós entramos aqui em janeiro, e em janeiro nós solicitamos a nossa própria defesa civil para que, de um laudo de engenharia, do laudo da defesa civil, pudesse também estar visualizando, avaliando as estruturas das escolas. Porque a intenção do nosso prefeito Vitor Valim é que não seja maquiado para que as crianças voltem de forma insegura. E o ambiente da escola, ele é um ambiente que foi feito exclusivamente por os alunos, para que assegurem o bem-estar deles e para aqueles que lá trabalham também. Então, há uma complexidade, mas também há uns avanços muito grandes. Nessa primeira retomada, a gente vai estar iniciando um médio profissional com 42 escolas, parcialmente, de forma híbrida. A gente está aqui na coletiva de imprensa sobre os tablets dos alunos da rede municipal. Senhoras e senhores, Calcaia realizou o maior investimento de tablets da Samsung de toda a região norte e nordeste. O que mostra esse compromisso com a educação dos calcaienses. A gente continua com a coletiva, agora a pergunta vem do Luiz Farias, que é do blog do Farias. Bom dia, secretária Emília, bom dia, colegas da imprensa, autoridades presentes. Secretária, a gente que fica assim, não digamos o último, mas por último, aí muitas perguntas acabam sendo respondidas. Mas, complementando a resposta à pergunta anterior, como é que fica, como é que está o calendário de treinamento, de preparação desses professores para o uso dos tablets? Porque, fazendo um comparativo, é como se a gente pegasse uma Ferrari, entregasse para o motorista, que é o aluno, entendeu? Hoje em dia, com o advento da internet, toda criança mexe com isso melhor do que a gente. Mas, se essa Ferrari der um problema, ou melhor, para pôr em funcionamento, nós precisamos dos mecânicos, dos instrutores. Então, como é que está o avanço de treinamento, o calendário para esse pessoal? Porque os primeiros alunos, eles já vão usar logo de imediato. Mas, são 45 mil alunos que serão contemplados. Todos vão entrar do primeiro ao último, que vai começar. Os primeiros que estão recebendo, já vão logo entrando. Porque os últimos não terão o mesmo rendimento dos primeiros. Essa é a minha pergunta, já complementando a pergunta do colega anterior. Ok? Obrigado. A plataforma pedagógica que nós contratamos para ser instalada no nosso equipamento do tablet, ele possibilita, e na verdade é uma condição, para que haja formação dos professores e também do núcleo gestor. Não só dos professores, mas do núcleo gestor, para que haja interação e o manuseio dessa plataforma. Nós sabemos aqui que nenhum pode ser o melhor programa, a melhor tecnologia. Mas, se não existir o mestre para coordenar esses esforços, de nada vale. Dia 24, agora, próximo, nós já vamos estar na primeira formação presencial, que vai estar intercalando entre formação presencial e formação também híbrida, com o núcleo gestor e também com os professores. Os alunos já vão receber esse equipamento, o tablet, já com acesso à plataforma pedagógica, inclusive com a internet também, sendo colocada aqui neste mesmo ambiente de entrega. E os professores também sendo formados para interagir, para tirar as dúvidas, e a plataforma, inclusive, com o espaço de interação do próprio professor. E cada professor, uma coisa que foi bem construída dentro do nosso pedagógico, cada professor tem a sua dinâmica de interação. E ela é associada ao que a tecnologia oferece. E essa complementação faz que seja, e que vai ser, um grande sucesso na nossa rede pública. Senhoras e senhores, 10 horas e 38 minutos, estamos a pouco mais de meia hora da nossa coletiva. Secretária, indo tudo bem? A assessora abriu mais uma rodada de perguntas, para quem achar que é válida, né? Então, assim, alguém mais quer fazer pergunta? Rádio Metropolitana? Ok. Vamos com a Rádio Metropolitana, na segunda pergunta. Secretária, eu queria saber da senhora também, o seguinte, quais os parceiros que a Prefeitura teve nessa caminhada, desde as compras dos tablets até a entrega aqui no município, que será também distribuída em todo o município, nas regiões próximas da sede. Eu acho que pode se tratar aqui, né, com muita tranquilidade, que o maior meio que fez a levar essa entrega do tablet de ascensão foi um plano de governo municipal do nosso prefeito Vitor Balim, que vislumbrou o avanço e sabe e conhece que, através da tecnologia, nós conseguimos avançar muito no ensino de calcaia. Os parceiros, as secretarias, todas elas aqui, agradeço aqui pelo envolvimento. As comunidades escolares também foram grandes parceiros. Eu posso aqui tratar aqui de uma forma também especial a Fundação Lema, que desde o início nós estamos tratando, estamos conversando com grupos de trabalho focados aqui do município de calcaia, com grupos de trabalho de retomadas aulas, né, híbridas, ensino híbrido, a questão dos vínculos também, da formação e também da gestão. Então, isso tudo acontece no município de calcaia porque existem muitas pessoas boas envolvidas. E, em relação à contratação da empresa, nós seguimos criteriosamente as licitações, tá, todos os critérios, todos os, vamos dizer assim, os itens, tá, de legalidade, para que o melhor fornecedor, o preço mais acessível, mas também de acordo com o produto que a gente queria entregar também ao aluno, pudesse vir de forma tranquila e segura, dando condição para que a Prefeitura pudesse exercer o poder de compra com tranquilidade, com segurança. Estamos ao vivo no Metrópole News e a pergunta vem do Paulo Bacchiste novamente. Secretária Emília Pessoa, os seguidores do Metrópole News querem saber, muitos estão com dificuldades para o cadastro, e está aparecendo como que reprovado, né, no aplicativo. O que você orienta para as pessoas? Algumas conseguiram e outros com essa dificuldade. Aqueles que deram um reprovado, a gente está pedindo, inclusive orientando ao núcleo gestor para ter contato com os alunos que assim buscarem essa informação, que procurem editar o seu cadastro. E por muitas vezes digitam o número errado, o cadastro do aluno, eles são 11 números, é natural que exista esse equívoco, tem a questão da série, tem a questão da escola, e ele precisa se cadastrar de forma correta, porque o número também, ele faz cruzar os dados com escola e com série. E aqui, o nosso pedido aqui para toda a comunidade de Calcaia, é que todos os alunos, todos os responsáveis façam o cadastro de forma urgente, tá? Até o final desta semana, porque nós, da Secretaria de Educação, o prefeito de Calcaia, o nosso vice, não vem a hora de entregar esse equipamento para as mãos dos nossos alunos. Ok, estamos ao vivo também, secretária, na Rádio Metropolitana. Neste momento a gente encerra a coletiva. Quem quiser fazer imagens, acompanha o jornalista Jonas Cardoso, aplicação de película, Jonas Guedes. E quem quiser conversar individualmente com a secretária e toda a equipe, acompanha a assessora-chefe Joane Cardoso, tá certo? Lá dentro, a aplicação de películas nos tablets, para fazer imagens, quem tiver interesse. Joane, acompanha aqui a secretária e a equipe. Enquanto isso, a gente vai providenciar uma água para a secretária e a equipe. Bom dia, secretária Emília Pessoa, a nossa secretária de Educação aqui de Calcaia. É secretária, o prefeito Vitor Valen diz que quer tratar não só os alunos da rede de ensino, mas todo cidadão de Calcaia com dignidade. Para você, como que é essa novidade para a nossa cidade, sabendo que isso vai ser um grande avanço na educação e na vida desses jovens, desses adolescentes? Para todos nós, dignidade é contribuir com acesso à tecnologia, o que ela tem de bom, o que ela oferta. E principalmente no mundo em que a gente vive, se deparou com a pandemia, onde todas as pessoas tiveram que aprender a lidar com essa ferramenta. E a entrega do tablet, ela vem de forma muito especial, porque ela traz um programa, o programa educativo, para que o aluno possa também dedicar o seu, a sua, vamos dizer assim, o seu manuseio de forma interativa e isso contribuir para que o aprendizado seja de forma eficiente e eficaz. Secretária Emília Pessoa, os seguidores do Metropolitano estão perguntando, que está dando em análise também no aplicativo. Qual é o período dessa análise do cadastro, para que eles possam obter a resposta? Até segunda-feira, próxima, dia 16, nós estamos fechando todos os cadastros, por isso que eu peço aqui a toda a população que está nos escutando, através do Metrópole News, para que façam os cadastros, os alunos do ensino fundamental, acessem através do aplicativo no celular, ou através da Lan House, que este instrumento também está disponível, para realizar o seu cadastro. No caso de erro, no caso de reprovado e o aluno ser da nossa rede pública, ele faça a edição dos dados para correção. E ainda assim, se tiver erro, nós pedimos para que o aluno, o pai, o responsável, procure o nosso núcleo gestor para estar em contato conosco, e nós averiguarmos e resolvermos a situação. Secretária Emília Pessoa, nós agradecemos, desejamos muito sucesso, à frente da educação da nossa cidade, temos certeza que já deu tudo certo. Muito obrigado. Eu é que agradeço, e um beijo, um abraço grande para todos os seguidores do Metrópole News. Obrigado. Encerramos então aqui a coletiva com a Secretária de Educação de Calcaia, Emília Pessoa, sobre a entrega dos 45 mil tablets, sendo Calcaia aí inovando, sendo destaque em todo o nosso Brasil. Com imagens de Leandro Leal, Paulo Batiste para o Metrópole News.